Eu quero mais do que dois goles de café, do que um beijo da tarde. Eu quero mais ser qualquer coisa que arde, passar daqui, passar dali, levada assim depressa. Eu quero mais do que uma casa, uma criança, outra ideia de esperança. Eu quero mais continuar minha dança, um passo aqui, um passo ali, não ser uma promessa. Eu sou mulher, e isso só me amplia, não cabe numa palavra, por tudo que acerta, que erra. Eu sou mulher, porque carrego uma flecha, que aponta pra uma pergunta, por tudo que abre. Que fecha. Eu quero mais do que dois goles de café, do que um beijo da tarde. Eu quero mais ser qualquer coisa que arde, passar daqui, passar dali, levada assim depressa. Eu quero mais do que uma casa, uma criança, outra ideia de esperança. Eu quero mais continuar minha dança, um passo aqui, um passo ali, não ser uma promessa. Eu sou mulher, e isso só me amplia, não cabe numa palavra. Eu sou mulher, e isso só me amplia, porque carrego uma flecha, que aponta pra uma pergunta, por tudo que abre, que fecha. Eu quero mais do que dois goles de café, do que um beijo da tarde. Eu quero mais ser qualquer coisa que arde, passar daqui, passar dali, levada assim depressa. Eu quero mais do que uma casa, uma criança, outra ideia de esperança. Eu quero mais continuar minha dança, eu quero mais continuar minha dança. Um passo aqui, um passo ali, não ser uma promessa. Eu sou mulher, e isso só me amplia, não cabe numa palavra. Por tudo que acerta, que é, eu sou mulher, porque carrego uma flecha, que aponta pra uma pergunta. Por tudo que abre, que fecha. Erroa poça direita é querida você... Ah... Ah... Ah.... Ah... Eu sou mulher E isso só me amplia Não cabe numa palavra Por tudo que acerta Que é Eu sou mulher Porque carrega uma flecha Que aponta pra uma pergunta Por tudo que abre Que fecha Eu sou mulher E isso só me amplia Não cabe numa palavra Por tudo que acerta Que é Eu sou mulher Porque carrega uma flecha Que aponta pra uma pergunta Por tudo que abre Que fecha E aí E aí E aí E aí E aí